Bom dia galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, mano, daquele jeito, tá ligado? E vamos que vamos, eu vou gravar um rolezinho aqui pra vocês Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal Você aí que já me acompanha E gosta de estar sabendo das coisas por fora dos vídeos Me segue no Snapchat e no meu Instagram No Snapchat eu posto bastante coisa por lá, mano Tô formando tipo um daily vlog no Snapchat Que é pra me treinar pra um dia eu começar a fazer aqui no YouTube, beleza? Eu já fiz daily vlog antes, mano E não ficou aquelas coisas, sabe? Então, não é por questão de manjar e editar É por questão de saber gravar Então eu tô dando uma treinadinha, né, mano? Pra não passar vergonha Vamos que vamos, rapaziada Deus no comando XJ tá um berrando Berra muito Berrando, mas que um boi na fome essa moto Cê é louco, tio Eita, pô Tartaruga ali, mano Entropelar a tartaruga dá ruim, torta a roda Não é que vamos, tá um calor aqui em Londrina, mano Graças a Deus deu uma chovida Daí refrescou um pouco Vamo que vamos, daquele jeito Quem me vomitiu, quem ficou surdo É verdade Cê é louco, tio Vai voar essa porra Caralho Cê é minha moto, cuzão Essa moto zica Xoxa tá seis, né, parceiro Xoxa tá seis, o bagulho é louco Xoxa tá seis, a moto que as mina pira Nossa, que grauzinho de bosta Dá dislike aí pelo grau Mentira Dá dislike não, mano Deixa o like, rapaziada Vamo fazer passar de 30 mil likes aqui nesse vídeo Eu duvido Verdade, eu duvido mesmo Duvido Ih, rapaziada Esse caminho aqui Eu acredito que vocês já viram passando por ele muitas vezes, mano E... Acho que muitos devem estar achando que eu tô indo trabalhar Mas infelizmente eu não tô Não tô, não tô, não tô Ih, quebrou mola, caralho Eita É, mano Esse caminho aqui é o que eu Que eu faço pra ir pro trabalho Porém, hoje Eu tô indo lá na empresa Só que Pra resolver outro assunto Por que, galera? Eu fui demitido do meu emprego, mano Mike, você foi demitido? Se fudou Verdade Fui demitido, mano Demitido, acredita? Demitido Meu chefe falou assim Vira a bundinha, Mike Ele pegou e só vem aqui, ó Aí, moleque Aí eu tive que vazar, né, mano Fazer o que, né, mano? Mas é, rapaziada É o seguinte, né, mano Como O canal aí muito grande, mano Muita responsabilidade com vocês também É, acredito que, mano É impossível, né? O pessoal não perceber, tá ligado? E Chegou num momento aí que Tive que dividir minha atenção, né? Entre vocês E o meu trabalho E é claro que vocês acabaram ganhando, né, mano? Eles acabaram ganhando Porque Acho que não tem coisa melhor do que Reconhecimento, entendeu? Eu não digo reconhecimento de chegar num lugar E os outros pedirem pra tirar foto comigo Pra as novinhas ficarem em choque Não, essas porra, não Digo reconhecimento de eu pegar, mano E dar duro, tá ligado? De virar uma noite editando Fazer um corre de um vídeo Que Dá bastante dor de cabeça Dá bastante trabalho E, mano, vocês gostarem Vocês falarem bem Vocês pedirem mais Vocês falarem que eu tô de parabéns Isso aí, mano Me emociona muito E esse é um dos principais motivos Não é reconhecimento Porque Como eu digo Quando eu comecei o canal Eu nunca comecei por fama Entendeu? Sei lá Tô igual vereador nessa porra, mano Não queria isso, tá ligado? Mas fazer o quê, né, mano? O cara tá gritando Eu lá De longe, lá E, mano, já fazia tempo Que eu tava lá na empresa Tá ligado? Já fazia quatro anos É... Tudo começou, mano No sonho dessa moto aqui mesmo Porque Quatro anos atrás Eu trabalhava num call center Ganhando bem pouco, mano E entregava pizza também Pra conseguir pagar A parcela da minha fanzinha Porque Eu tive Eu sempre tive o sonho De ter uma moto Desde criança, mano Tive uma moto Quando eu tinha 16 anos Uma Todei Que fundiu o motor lá Aquela Todei Do vídeo que eu Expliquei como eu comprei a XJ Então Eu tive uma moto, sim Mas eu vendi ela Porque ela fundiu Eu não tinha 300 reais Pra arrumar um motor Daí eu fiquei sem moto Um tempo da minha vida E eu era aquela criança, mano Que viu uma moto na rua Me arrepiava Me arrepiava mesmo, tá ligado? Eu falava Ô, mãe Me dá uma dessa porra aí, mano Que eu quero acelerar esse bagulho Ai, minha mãe Nunca me deu uma moto, né, mano Não, culpo ela, mano Ela não é obrigada a isso E outra que Talvez as condições Nunca foram boas Pra mim dar uma moto, né, mano E quatro anos atrás, mano Eu fui em busca do meu sonho Com força, sabe? Eu trambava no call center E entregava pizza E depois de um tempo Além disso Eu ainda recolhia uns Vale sorte aí em Londrina Tá ligado? De moto Tudo pra pagar a moto, mano Tudo pra pagar a minha fanzinha Porque como Eu comprei ela, mano Financei 100% lá, né, mano Não tinha grana pra pagar Eu comprei a moto Em dois meses Eu não tinha dinheiro Pra colocar gasolina E trocar pneu, mas Porque eu ganhava 6 centão, né, mano E a parcela da moto Era 300 e pouco Então você pensa É foda, rapaziada É muito foda isso aí E Saindo disso aí, né, mano Acabei Fazendo um curso lá na Pra entrar na empresa e tal Um curso que durou um mês De segunda a segunda Sem ganhar um centavo por isso Consegui entrar, mano Quando eu entrei lá Entrei atendendo o telefone de novo Agora no call center Sofri Sofri, tá ligado Consegui ser promovido Duas vezes ainda Duas vezes essa porra E Acho que chegou o fim disso tudo aí Mas não é o fim, né Claro Até porque eu Praticamente terminei a faculdade Eu só não tenho diploma impresso Na minha casa Porque Eu não fiz uma materinha online lá Mas isso aí eu faço em meia hora E já era Entendeu? Então tipo assim, mano Tô formado na faculdade Análise e desenvolvimento de sistemas Tem experiência Tem experiência, tá ligado? Se um dia der ruim aqui no YouTube Eu vou continuar aqui, né, mano Eu pego e volto a trampar, né, mano Só que daí eu vou lá pra São Paulo, né, mano Daí eu quero encher o saco do pessoal aí de São Paulo Eu vou encher o saco dos motovlogs Eu já acompanho faz tempo Porque aqui em Londrina não dá bom a área de TI não Aqui a área de TI é fraca A empresa que eu trabalhava, mano É a melhor aqui de Londrina Se não for do Paraná É um multinacional francês o bagulho Deu trapo pra entrar no bagulho, mano Foi resposta E eu penso o seguinte, se a partir do momento que eu não consigo mais arcar com as minhas responsabilidades, né, mano A empresa tá mais que certa em mim mandar embora Tá, tá muito certo Tanto que se um dia vocês pararem de assistir meus vídeos Mano, com o maior gosto Eu vou pegar meu currículo que é foda, tá ligado Porque Eu estudei nessa porra Pra quem não tinha nada, mano Minha mãe nunca pagou nada pra mim De faculdade, esses negócios E eu ainda vou pagar Ainda a minha faculdade Pra você ter uma ideia, mano Eu ainda tenho um Fies 100% pela frente pra pagar Eu não vim de família rica Minha família não é rica Se eu tenho uma moto cara É porque eu me fodi pra caralho Pra comprar essa porra XJ o caralho E mano De certa forma eu fiquei comovido, sabe Porque é bastante tempo Tem bastante laço Com o pessoal que trabalhou comigo, mano Gostava muito de trabalhar lá Porque a gente tinha muita amizade Assim, era uma amizade forte É, até o pessoal que trabalha na empresa Lá de São Paulo ainda, mano O Fábio Furlani O Mar Santos Esse pessoal me ajudou muito, mano Muito mesmo a ser Um administrador de banco de dados Comecei sozinho, mano Sozinho a empresa simplesmente me jogou assim Falou, vai moleque E eu consegui, tá ligado Eu consegui tocar o bagulho E hoje eu sou melhor do que muita gente Que tem currículo bom E anos de experiência Eu bato no peito mesmo Só que, mano Eu vou usar meu potencial agora aqui Com vocês, tá ligado Nesse canal Não sei até onde que a gente vai Não sei até onde que a gente consegue chegar Juntos Mas Todo o potencial que eu usei, mano Pra trabalhar pra uma empresa Eu vou usar pra vocês agora Porque, infelizmente, tive que deixar meus amigos de trabalho Que caminharam junto comigo bastante tempo Estavam do meu lado Em grandes conquistas Batalhando forte ainda Porque eu não ganhava bem na empresa não, tá? Comprei essa XJ aqui ganhando R$1.500 por mês Já falei num vídeo aí que com R$1.500 por mês Você não mantém uma XJ Passei bastante tempo, mano Sempre consegui comprar uma calça pra mim Tá ligado? Uma camiseta É foda, mano E... Graças a vocês, tá ligado? A gente tá vendo a oportunidade Meteram o pé na minha bunda Vaza viadinho da XJ Seu trouxa Tô brincando Foi assim não, mano Os caras são educados, né? E... É, eu tô chateado Tô em mó depressão, né? Igual fala o nosso amigo Alain Mó depressão da porra É foda, né, mano? Quando você tá meio acostumado assim Com alguma coisa e muda tudo Dá um impacto no cara Só que eu vou falar bem a verdade pra vocês Vocês têm que estar preparados É pro impacto mesmo Porque senão nada muda Nada melhora Nada desenvolve, tá ligado? O segredo da vida é meter o louco, rapaziada É meter o louco Não tem... Não tem outra lógica Você tem que meter o louco Você tem que botar a cara a tapa, entendeu? E... Mano Fim de história, tá ligado? Não vou filmar onde que eu vou parar E muito obrigado a todo mundo que tá aí me acompanhando Até a próxima, hein? Valeu Fui!